Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certinho? Seguinte, antes de começar o vídeo, aquele pedido tradicional, deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo que assim você vai estar ajudando demais a gente. Além, se você puder, se você tiver aquele grupo de atleticanos, aquele grupo que se reúne pra ver jogo, aquela embaixada de qualquer cidade do Paraná, qualquer cidade do Brasil, bota esse vídeo lá, divulga o nosso trabalho que ajuda bastante, mas vamos começar a falar de futebol, que a gente tá aqui realmente pra falar sobre atlético, falar sobre futebol, e um tema que vem sendo muito pensado na minha cabeça, pelo menos, foram as críticas em relação à escalação do Luan Patrick ali, como ou o terceiro zagueiro ou o primeiro volante, a galera não entendeu muito bem, e eu acho que não funcionou também, principalmente, na hora de defender. Mas eu vou explicar mais ou menos o conceito, porque eu acho que a ideia é muito boa. Não significa porque não deu certo num jogo que nunca mais vai dar certo, muito pelo contrário. Eu acho que é uma escolha do Antônio Oliveira que tem um potencial de crescimento muito grande. Mas vamos lá. O Luan Patrick é um jogador muito técnico, muito técnico, um dos melhores jogadores, não só dessa geração do Atlético, mas como essa geração do futebol brasileiro. Vem de uma geração que foi campeão mundial sub-17, que tinha o Peglo, que tá jogando no Internacional, tinha o Caio Jorge, que tá jogando no Santos, o Verão, que tá jogando no Palmeiras, então vários nomes ali que já frequentam o futebol principal com certo destaque, e a tendência é que o Luan Patrick, essa temporada, seja uma peça ainda mais importante na equipe profissional do Atlético. No passado, chegou a atuar alguns minutinhos ali, principalmente contra o Corinthians, jogou bem, sempre com muita personalidade, sempre ajudando muito o time, seja defensivamente, mas também consegue ajudar ofensivamente, qualidade no passe, elegância, personalidade, enfim. A gente pode ficar elogiando aqui o Luan Patrick amanhã inteira, mas o que eu quero trazer pra vocês é, pô, mas um cara com tantas qualidades, vale a pena a gente usar ele fora da função original dele, da posição original dele, que é a zaga, é a zaga Luan Patrick e Edu, foi uma zaga de muito destaque na temporada do Sub-20 ano passado, e muita gente ficou, pô, pra que mudar? Era só botar o Cauã ali, não tinha porque inventar, já existe um entrosamento entre os três, mas a escolha do Antônio Oliveira foi botar o Lucas Schalter e o Luan sendo, ou esse terceiro zagueiro, né, esse cara que ajudava a compor ali a linha defensiva, fazia a saída de bola, mas também se mandava pro ataque em vários momentos, sendo um volante, sendo um jogador de meio campo. Lá na reta final do jogo, 30, 35 minutos de jogo, na segunda etapa mesmo, o Luan Patrick tava no campo de ataque, distribuindo bola, jogando a bola pra direita, ah, não deu na direita, vamos inverter aqui pela esquerda. Mas, cara, eu vou invocar um termo que é... não sei se a garotada que assiste o canal vai saber, mas o pessoal mais velho certamente vai lembrar, e eu vou trazer personagens históricos, que é o Líbero, o Líbero, o Líbero que era função de Franz Beckenbauer, era função de Baresi, era função de Matthaus, era função de grandes nomes do futebol mundial, que eram capazes tanto de recompor essa zaga, de ajudar os dois zagueiros que faziam essa linha de três, mas também se mandavam pro ataque, tinham liberdade, tinham qualidade, conseguiam ajudar o time no sistema, tanto de criação, como na hora de atacar mesmo. Chegavam pra finalizar, entravam na área, e eu vou falar o seguinte pra vocês, rapaziada, a gente sempre fala das três fases do jogo, defender, criar e atacar. E é muito mérito, muito mérito mesmo, quando a gente consegue que um jogador participe de duas fases, porque na teoria, a primeira linha é ali onde você se defende, mas o meio campo é onde você cria mais, e no ataque é onde você ataca mais. Mas se você tiver um atacante que consiga criar e defender, vai ser maravilhoso, se você tiver um meio campista que além de criar, consiga entrar na área pra finalizar, ou voltar pra sua defesa pra ajudar ele na proteção, a grande área, vai ser maravilhoso também. Mas pra você ter esse jogador atuando em mais de uma área, em mais de uma fase do jogo, você precisa que esse jogador tenha muita qualidade. Muita. É raro, não é algo comum. O Luiz Campos, que é um dos principais olheiros do futebol mundial, ele chama jogadores assim, que acabam atuando bem em mais de uma situação, de jogador universal. Eu acho que sim, o Atlético tem um jogador universal. O Luan Patrick é um cara capaz de ser esse meio campista, mas também é um cara capaz de fazer esse terceiro zagueiro, sendo o líbero. O que é o líbero na origem da palavra, na concepção semântica da palavra? É um cara que joga livre, sabe? Livre pra defender, livre pra atacar, livre pra criar. Então, você precisa que esse jogador tenha uma inteligência muito grande pra você saber a hora certa de defender, a hora certa de atacar, a hora certa de avançar com a bola. Você precisa que tenha um entrosamento, tanto com seus alas, quanto com sua zaga, porque, a partir do momento que ele vira um meio campista, você precisa compor uma linha de quatro. Então, isso não vai ser no primeiro jogo. Isso explica, às vezes, que o Atlético errou na linha alta. Isso explica, às vezes, que o Atlético errou até mesmo na saída de bola, porque é um posicionamento ali raro no futebol brasileiro. Hoje, se eu for parar pra pensar, eu não lembro nenhum time que joga no 3-4-3 e, principalmente, nenhum time que tenha essa peça. Então, o Antônio Oliveira está trazendo algo novo pro futebol brasileiro, um esquema novo, posições novas. Não é, porra, 100% novidade, obviamente. Mas, olhando todo o contexto, olhando todo o cenário, é algo raro de ser utilizado. Então, por isso que muita gente criticou o Antônio pelas escolhas um pouco mais complexas. Até eu mesmo citei isso vendo o jogo, no vídeo dele. Mas, parando pra analisar, é legal esse frescor de ideias. Porque, temporada passada, a gente viu um Atlético, num futebol muito básico, conseguindo se recuperar, mas a torcida, em vários momentos, criticava, sabe? Ah, é um time que joga fechadinho, vai pra ataque, é horrível de ver o Atlético. Beleza, isso é horrível. Dá a chance pra alguém trazer algo novo. Dá a chance de você ter um talento ali, como é o caso do Lom Patrick, e ele ser desenvolvido, não só em uma posição, precisa ser só zagueiro, ou só primeiro volante, dentro da partida, ele é os dois, sabe? Então, eu acho que tem uma beleza aí, eu acho que tem uma poesia aí, de você conseguir desenvolver ainda mais um jogador, porque a gente tá no Campeonato Paranaense, rapaziada. O Campeonato Paranaense, aquele campeonato, se o Atlético se classificar em oitavo, ele vai chegar como favorito no mata-mata. Então, a gente pode ter calma, a gente pode ter paciência, é um laboratório. A gente tá desenvolvendo ideias, a gente tá desenvolvendo atletas, a gente tá desenvolvendo potenciais. E como eu falei, o Lom Patrick é um desses grandes potenciais, e vai ser muito útil, sabe? Então, não acha que o time perdeu, porque o Lom Patrick tava ou de primeiro volante, ou de terceiro zagueiro. O time perdeu porque não tinha espaço, o time perdeu porque não tinha entrosamento, o time perdeu porque não foi efetivo quando preciso ser, sabe? Mas, isso não é culpa das ideias, isso é culpa da execução. A gente não pode começar a condenar as ideias, e eu acho que a gente precisa também, comissão técnica, senhor Antônio Oliveira, saber muito bem medir a hora certa pras ideias certas. Mas eu gostei muito de ver como o Lom Patrick pode ajudar, gostei de ver como o Lom Patrick pode ser um cara diferenciado mesmo, porque, pô, a gente pode ter um ponta colocado em boa situação ali pra atacar a área por um lançamento do Lom Patrick, ou o Lom Patrick quebrar uma linha avançando com a bola. É um jogador muito raro, rapaziada. É um jogador muito, muito, muito raro. Então, indico pra vocês assistirem alguns vídeos de Líberos. Pô, se você viu o posicionamento do Baresi, eu vi recentemente a final da Copa de 94, absurdo o quanto o Baresi jogava. Não tô falando que o Lom Patrick tá no nível desses jogadores, afinal é um jogador muito novo. Mas é um cara que tem uma capacidade de fazer a mesma função complexa desses jogadores, o que já é muita coisa, meu irmão. O que já é coisa pra cacete. Então, a gente precisa valorizar o Luan e mostrar que, pô, beleza. É um jogador que ainda tem erros. É um jogador que ainda tem erros. Foi um sistema falho em vários momentos, dando espaço, dando profundidade ao ataque do Cianorte. Foi, concordo, 100% com suas críticas. Mas a gente tem que ver. Primeira vez que o time joga junto, primeira vez que o time é treinado pelo Antônio, primeira vez que o time joga fora da Arena da Baixada, era um estádio amador, gente. Eu não vou parar de insistir nisso em nenhum momento. Mas essas ideias do Antônio podem ser complexas. E quando você tem ideias complexas, você precisa de mais força ainda pra aceitá-las. Mas que tem potencial, eu acho que tem. Lembra, libero livre. Então, quando você vê o Luan Patrick avançando, faz sentido. Tem alguma explicação ali. Tem alguma coisa ali, beleza? Então, hoje eu tenho a noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por toda a ajuda. e divulga esse vídeo. Arranja uns inscritos pra mim. Tamo junto.